Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Infelizmente, neste vídeo temos uma triste notícia para vocês nossos seguidores. Notícia de última hora pessoal, ator consagrado acaba de perder sua vida após estar afastado das telinhas. A notícia foi confirmada pelo escritório do seu médico legista. Há suspeitas de que a causa esteja relacionada ao consumo excessivo de fentanil, optioide, que acaba gerando um vício inesperado. Ele era um ser humano muito amoroso, artístico, brilhante e gentil. Teve grande alegria e orgulho de sua carreira como ator. Ele era um escoteiro muito ativo. Ele se formou na Escola de Artes Cinematográficas da USC com a paixão de atuar e produzir músicas. Dizia a nota enviada pela família do artista. Trata-se do ator americano Austin Major, que infelizmente nos deixou aos 27 anos de vida. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do ator. O ator José Maier é um dos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira. Tendo estrelado sucessos na Globo como Senhora do Destino e A Favorita, o famoso está afastado das telinhas desde 2017, quando protagonizou A Lei do Amor, sua última novela. E desde então, o ator sumiu o pessoal. Vivendo em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, o ex-ator da Globo aos 73 anos não quer saber mais de trabalhos na TV e leva uma vida reclusa ao lado de sua esposa Vera Farjado e do neto Antônio de quase 3 anos. Completamente afastado dos holofotes, a única forma de encontrar e ter notícias do veterano é através de suas redes sociais. E mesmo com seu perfil no Instagram, o ator dificilmente aparece por lá. Entretanto, nesta quinta-feira 16, um motivo muito especial fez aparecer. É que o ator completou meio milhão de seguidores em seu perfil pessoal. Em uma rara aparição em um vídeo, o veterano comemorou o número e se comoveu com o carinho dos fãs, que ainda continuam o apoiando, mesmo após reclusão da TV. Gente, 500 mil seguidores, quero muito agradecer a vocês pelo carinho. Agradeço a vocês de todo o meu coração. É uma dádiva de Deus e vamos em frente, declarou o ator em sua rede social, pessoal. E vocês, sentem falta do veterano nas telinhas da Globo?